A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 15 a 20. Quando os anjos se afastaram voltando para o céu, os pastores disseram entre si, vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Enquanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Querido irmão, querida irmã, e a minha saudação chega a todas as famílias que nos acompanham neste dia bonito, magnífico do Natal do Senhor. Nasceu Jesus Salvador. A nossa memória retoma aquilo que aconteceu há dois mil e dezesseis anos. Jesus nasceu em Belém. O Senhor que nasceu em Belém quer vir ao coração de cada um de nós com todas as graças próprias do seu nascimento. É claro que Jesus não nasce fisicamente de novo em Belém. Ele nasceu uma vez, cresceu, pregou a boa nova, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Quando nós percorremos os acontecimentos, é porque temos a certeza de que as graças de Deus sempre se renovam. Somos testemunhas desses acontecimentos. Os pastores que receberam o anúncio dos anjos, que os ouviram cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Os pastores ficaram maravilhados, foram a Belém, viram as coisas que aconteceram e voltaram para suas casas, louvando a Deus, glorificando-o por tudo que tinham visto e ouvido. Nós também celebremos o Natal de tal forma que possamos experimentar a grandeza do mistério que contemplamos e a nossa vida seja com a graça deste Natal, marcada pelo louvor e pela glorificação de Deus. Deus deu um Natal muito santo e muito feliz para todos nós. Palavra de vida eterna.